Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e é um vídeo especial de avisos quando vocês têm aí, enquanto vocês têm aí um gameplay de fundo, que é o seguinte, o principal aviso pra quem acha que o canal morreu, não vai ter mais vídeos, ah o cara posta de duas em duas semanas, ah ele não liga mais pra gente, é foda, eu sei, mas eu vou já explicar o porquê desse sumiço e é um motivo, são motivos muito bons que eu tenho certeza que quem gosta do meu canal, quem me acompanha há muito tempo, vai gostar também, certo? Primeiramente, e o primeiro aviso mais importante, temos agora um editor para o canal, um editor exclusivo para o nosso canal, isso significa que teremos muitos vídeos agora, sem nos preocupar aí com a minha demora na edição, pra quem não sabe, eu editei todos os 1300 vídeos do canal do zero, eu que editei tudo, eu que criei todas as histórias, eu que sinorizei, eu que cortei os gameplays, eu que coloquei tudo do zero, desde o começo do canal, eu que editava tudo, e agora nós teremos um editor especial para o canal, rapaz, olha só onde nós chegamos, estamos grandão, hein? Estamos grandão! Agora teremos agora um editor e ele com certeza vai editar mais rápido e teremos mais vídeos aqui no canal, tá? Essa é a principal novidade, certo? E os outros avisos são muito importantes também. Primeiro, lives na roxinha, link na descrição, vocês sabem onde é, né? Lá na TV, vocês sabem, né? Eu faço live segunda, quarta e sexta, são dias garantidos de live, a partir de 7 horas, eu faço live lá na roxinha, eu trago discussões da NBA e a gente vê os melhores momentos em live, né? Ao vivo. Essa viradinha dele aqui me pegou, me pegou muito, pô, ele tá olhando, ó, ele dá uma viradinha e caralho, é a porra, é a porra do LeBron James sozinho, tá ligado? Imagine, você tá na quadra olhando a sua jogada e tu vir e caralho, eu tava marcando o LeBron e deixei ele sozinho, tá ligado? A gente discute a liga, a gente fala rumores, lê tweets, lê notícias, enfim. Eu não tinha essa perspectiva e meu dever não era com o basquete, a perspectiva correta era ajudar os meninos a se tornarem homens. Porra, caralho, pô, esse cara é pica, não tem jeito. A gente vê tudo sobre a NBA, a gente joga também a NBA 2K. Ao vivo, sim, eu tenho jogado lá o MyGM, eu tenho jogado também o online com os caras, eu tenho jogado vários maitinhos, eu tenho jogado em live também. Então, siga lá pra você não ficar por fora, você não ficar só esperando aqui vídeos no canal, certo? A segunda coisa mais importante que eu quero avisar vocês é a seguinte, Basquete TV, rapaziada. Sim, se você ainda não conhece, eu e o Robert, parceiro meu, que também gravava o barzinho comigo, né? Pra quem acompanhava aí o nosso podcast. Nós criamos a Basquete TV. Finalmente estamos aqui e estamos com um assunto especial hoje, né? É, hoje a gente vai falar do que tá por vir já aí, né? O All-Star Game da NBA, que desse ano vai ser diferente, né, mano? Já mudou há alguns anos, eles vêm buscando uma novidade, mas esse ano vai ser mais diferente ainda por causa do calendário, né, Jogos? Que é um canal aqui no YouTube, nós vamos postar reacts, né, da NBA, reagindo a algumas coisas da NBA, do presente, do passado também. Vamos fazer top 10 aí das nossas escolhas, melhores jogadas, top 10 de melhores jogadores, top 10 de posição, camisa, tênis, top 10 de melhor corte de cabelo, top 10 de Instagram, top 10 de mansões dos jogadores, enfim. Siga lá na Basquete TV, pra você ter sempre vídeos aí diferenciados sobre o mundo do basquete, né, cara? E você vai se divertir bastante, eu tenho certeza, certo? E por último, e o mais importante, né, entre tudo isso aqui que eu já falei, os projetos com a NBA Brasil. Sim, eu tô coladão com a NBA Brasil, segunda vez aí que eu participei de um projeto com a NBA Brasil, o primeiro foi aquele vídeo especial, né, que eu já tinha avisado aqui no canal, que eles fizeram meio que uma entrevista comigo, um bate-bola, um jogo rápido ali, bem divertido lá no canal da NBA Brasil, e eu participei ao vivo de um pré-jogo do Miami Heat vs Orlando Magic esses dias. Como sair desse buraco, hein, Jota? Cara, olha só, eu não sei se eu tenho uma resposta mágica pra isso, tá? Mas falar do Orlando, eu tenho até o perigo, olha ele aí, ó, de ficar emotivo, porque o Mark Fuchs é um cara que eu sempre, sempre gostei, eu sou um cara que acompanha a carreira dele desde o high school pro college, depois pra NBA. Então, eu quero que vocês colam lá, dêem um like, comenta, pra galera ficar animada e me chamar mais vezes, certo? Quem sabe, eu não colo mais vezes no pré-jogo, colo também pra comentar um jogo, quem sabe, né? Tão deixando a gente sonhar. Então, rapaziada, esse é o vídeo especial que eu queria falar pra vocês aí, eu tô guardando essas novidades há muito tempo, e finalmente eu consegui falar, eu fiquei duas semanas sem postar no canal, porque eu tava procurando editor, tava em conversas aí pra ver quem poderia assumir a edição do canal, principalmente porque é pra assumir o meu estilo de gameplay, tá ligado? O estilo aí que vocês estão acostumados a ver. E não esqueçam também que o editor não só vai editar pra esse canal aqui, como vai editar também para o canal de Cortes da Live, sim. Esse é o outro aviso que eu já tava deixando de fora. Temos aí um novo canal no YouTube, que é Cortes da Live, e lá teremos aí os melhores momentos da live, né? Pô, mas eu passo que eu cheguei, mano. Pô, mas eu tava em pedido de novo, amigo. Só brocar. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Jota! 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 Mil por cento, você foi um penhacho, fiado. Caralho! Caralho, me fodi aqui, rapaziada! Cara, o zumbi me tirou do carro, cara! RJ, esse boleto, essa porra, cara! Os clipes e melhores momentos da live que nós teremos sempre em segunda parte 6, como vocês já sabem. E também, por lá, eu vou postar o gameplay, que eu não posto normalmente por aqui, né? Gameplay de jogos assim que eu estiver zerando, que a gente estiver jogando na madrugada, jogos de terror, jogos de história. Vai ser sempre nesse canal de cortes da live, certo? Então, o segundo canal aí, meu no YouTube, tá aí na descrição. Então, na descrição, você vai ter a live da Rochinha, a Basquete TV, também os cortes da live, certo? E outro canal do YouTube. Então, segue aí pra você não ficar de fora. E eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades aí. Eu tava aguardando isso há muito tempo. A gente tava precisando de um editor aqui há muito tempo também, justamente pra tocar o canal, pra gente conseguir ter mais vídeos. E agora, finalmente, nós teremos. Certo, rapaziada? Então é isso. Fiquem com o gameplay aí. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade. Deixem nos comentários aí o que você achou, o que tem que mudar, o que tem que ter de novo aqui no canal. Quais são as séries que vocês querem ver, se vocês querem mais game de volta. Reconstrução, série de dicas. Se o Mike Arreira tem que ficar, se tem que mudar, como é que tem que ser. Enfim, continuaremos como sempre foi. Mike Arreira aqui no canal. Outros modos de jogo do 2K. Vou também pegar um PS5, porque eu vou pegar o NBA 2K22 na próxima geração e vou cobrir normalmente agora, que nós temos um editor para fazer isso. E aí, enquanto eu jogo e gravo pra vocês, ele edita e posta aqui no canal. Então vai ser mais rápido essas postagens aí pra galera aqui do YouTube não ficar sem conteúdo. Certo, rapaziada? É isso então. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com o resto do gameplay aí. Fui! Certo, mano. Não ganho nada a barra. Ia certo, ia certo. E tá conseguindo se me posicionar direitinho, mano. Eu com o Sharp full quadro, eu seria... Eu acredito! Eu acredito em você, Ragaboy! Eu juro que eu não vou errar o... Calma, Sheik. Calma, Sheik. Fica lá, Raga. Boa. Raga, eu já tô lá, Raga. Não tem que eu sair de lá. Ah, eu tava lá na frente dele. Você já tá lá fixo, mano. Entendeu? Boa, 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 boa. Eu tenho defesa pra roubar a bola, mano. Agora eu te faço a animação. Aí! Foda, Ragaboy. Jogudo mesmo. Tá torando. Corta, Robert. O J, os cara não são Raga do oito, gente. Só o FF. Eu tô com o salão do Raga. Oi? O salão do Raga não consegue explorar o outro, não. Ah, eu sei. Mas ali é um pra cada um, porra. Boa. Vamos! O que eu faço ali é que eu vou em um, aí... Caralho! A bola é nossa? O cara não jogou muito longe, mano. Não, porra nenhuma. Ah, então foi isso. Eu tinha que furar. Ah, eu achei que tinha errado. Não, deu tempo, né? Boa, boa, boa. Não, volta, volta pro wing. É meu aqui. Peguei! Peguei, não. 4%. Hum... Você é meu. Não vi, Robert, mas... Ele tava no meio do drible. Não, não, não. Fica tranquilo, eu tenho que fazer o meu menino. Vem, vem, vem comigo! Aí, ó. Ai! Nossa! Ele passou a perna na frente. Sai daqui, seu otário. Olha o wing, olha o corner. Olha só o seu jogador, tá vendo o jogo, pô? Eu sou um palhaço, eu sou o coringa, é o palhaço, o joker, é o palhaço. Cacete, mano. Esperava perder a bola pro Big, não. Caralho. Caralho. Caralho, cara, maluco desse tamanho, eu jamais esperaria esse pôster aí, mano. Caralho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ship no Haga, desculpa. Mano, o cara pegou no homebot ali com o take off. Caralho, irmão. O cara tirou o box. Vamos trocar de óculos. Tô te cortando já, pode aí cortar nobis. Ô Noga, apeida nologges. Meu mundo. O meu bole é doido. Eu tô falando de方fio. Eu olhei o telefone Tá olhando o telefone Na hora dessa Você tá tomando bola toda hora Não, não, mas foi só agora Não, não, não Era no simple Era no simple Isso, Agabona Era no simple Pior que eu fiquei na dúvida se tu era o quadrado ou bola Não, mano, eu toquei com o X Para dessa, uma dúvida Tá muito opo aí, galera Eu tenho aí, eu tenho o simple Caralho, quase que tomou mesmo Espera passar a frente, calma Aí, vem Ih, esquece Já tinha tocado Já tinha tocado O Robb, tu esquece Mano, eu só deixo o bar nesse jogo, mano Já passava de uma bala sem ninguém Acho que aí compensou Aí, esse jogo, eu fiquei 4 de 4 com a 3 O que eu tava fazendo de errado no outro jogo? Só com o bar, inclusive Não deu nenhum green, deu? Não deu nenhum Sem árvore, sem árvore Sem árvore Nem vou tentar Vai se foder, seus otários Vamos Win 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 Que jogo, irmão Caralho Olha o big, 22 pontos 13 rebotes, 4 assistências, 2 e chuta-se Com o outro ali do lado é fácil, né? 4, 1, não, 3, 1 nessa madrugada 4, 1, 4, 1, 4, 1 4, 1 nessa madrugada que a gente ficou, né? 4, 1, 3, game winner 5, 1, 2, 1, 3, 2, 1